Fala galera, uma Econsoft na área trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo de Forza Motorsport 7 E como vocês sabem, eu montei essa habilidade aqui no Car Mechanic Simulator 2018, manos E eu tô aqui trazendo ele pra vocês aqui no Forza, a gente vai acelerar esse carro demais agora, beleza? Então, mano, já paro tudo que você tá fazendo, mano, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto, mano E ativa o sininho pra você não perder nada do canal, mano São dois vídeos por dia, um às 11h30 e o outro às 18h, beleza? Mano, nós estamos aqui com o Ice Charge, então, do Van Diesel, né? Do Dominique Toretto, do Velozes Furiosos 8 E vamos, mano, fazer aquele racha imenso aqui, lindo de bonito, beleza? Partiu, então, aquele ali é o meu bonequinho, já deixei ele bonitão, já deixei ele mó chave Né, mano? Pra gente fazer aquela corrida marota Corrida aqui, se eu não me engano, vai ter três voltas, mais ou menos E bora acelere esse carro profundamente, meu irmão Ali tem outros carros da DLC Velozes, TMG ali, ó Tem todos os outros carros E a gente já começou foi como? A gente já começou foi aqui, ó, no interior daquele modelo Já dá aquela brecada monstra Mano, esse carro anda demais, hein? É a primeira vez que eu pego esse carro, galera Não peguei esse carro ainda aqui no Forza Eu queria pegar ele exclusivo pra vocês, tá ligado? Vou colocar aqui na câmera da terceira pessoa Pra gente ver Nossa, terceira pessoa eu faço curva muito ruim, mano Eu só consigo fazer curva boa na terceira pessoa no Forza, mano Horizon 3 No restante eu não consigo Estamos em sexto colocado E vamos que vamos, mano Vamos ver, eu peguei uma pista um pouco estreita aqui É complicado você passar a galera, tá ligado? Eita! Eita, você viu ali aquilo ali, mano? Os caras se truvou um ali, mano Os caras truvou um no outro ali E vamos acelerar, de boa Acelerando Pegamos duas posições ali de brinde Eu tô colocando controle de traçado Controle de traçado, não, mano Tô colocando traçado só nas curvas, galera Porque essa pista aqui é uma pista onde eu não tenho muito hábito de correr, tá ligado? Ó A gente tentou passar o Subaru ali, mas não deu não, hein? Vambora Aí, aí vocês dois ficou Aí vocês dois ficou porque Eu tentei, eu entrei mais barrigudo, tá ligado? Mas vamos que vamos com tudo, rapaziada Aí Ô, mano, esse carro não vira muito Eu acho que o carro do Ken Block anda mais que ele, você acredita, mano? Eu acho que anda Vocês viram o último vídeo meu do carro do Ken Block aqui no Forza E eu acho que ele anda mais, tá ligado? Vamos colocar aqui na primeira pessoa de novo Mano, o interior desse carro é muito bonito A gente montou ele inteiro, mano Pra quem não assistiu A gente montou ele inteiro, mano No Forza No carro mecânico Inteiro O bicho anda Nossa, mano Muito bom Você correr com o carro que você montou, tá ligado? Vambora E o primeiro ali Sumiu na braquiara, tiozão Ô, louco Vamos que vamos Acelerar em cima dele, mano Acelera Eu tô contando os dias, mano Pra começar a jogar isso aqui no volante, viu? Mas vamos que vamos Eu falei pra vocês que essa semana eu já ia me trazer Mas eu ainda não me mudei, tá ligado? Então Vou ter que trazer na manete mesmo, mano Infelizmente Eu sei que vocês estão querendo muito aí Ver o volante, mas Aguenta mais a mão aí Que daqui a pouco, se Deus quiser A gente vai tá já dirigindo isso aqui no volante Como que vamos, mano? Vamos pra cima desse Subaru aqui Que esse Subaru não é de nada, não Se eu apertar, peida Vambora Ó Nós estamos é de IC Charge, meu irmão Respeita Vamos ter que arrumar um jeito de passar E o pior, mano Que a curva é Que a pista é muito curtinha, tá ligado? Eu nem falei pra vocês o nome da pista Mas lá no final aqui a gente vê Vambora Nossa, eu tinha que ter acelerado mais aqui E eu pegar a vez Eu acho que vai dar, hein Eu acho que vai dar O patiou passou, tiozão O patiou passou Vamos que vamos Aí Já vou ter que dar aquela freada monstra Que aqui é Aqui Esse aqui é doijão americano, né, tiozão? Esse não é carro de tração, não Aqui é só dedinho mesmo Só o dedinho de Cinderela Não é pé Porque nós não tá no volante, né, tio? Porque senão era pezinho de Cinderela Mas vamos que vamos Ai Quase que eu faço a curva errada, mano Vamos que vamos com tudo, velho Que passa Essa paisagem tá linda, mano Esse jogo tá todo lindo, né, mano? Só tá faltando o volante Vamos que vamos O cara tá na cola, hein O cara tá na cola Essa semana, galera Eu vou revelar algo pra vocês Do Forza Motorsport aqui Mas eu só vou revelar isso aqui domingo Não vou Eu não vou falar pra vocês o que é Mas é uma surpresa aí E se Deus quiser vai dar tudo certo Vamos que vamos E a gente passou em primeirão, mano Tranquilo O carro anda bem demais da conta Eu achei que a pista era um pouco maior Né? Mas Compensou, mano, o rolê Vamos ver aqui se a gente pega uma outra pista com ele Ó Já tem outra corrida aqui A gente já vai pegar ela Vamos pegar ela Pra gente testar Ver se o carro vai dar aquela pegada boa Vamos que vamos Ó o pod aí, mano Que eu tento falar com vocês Tá vendo? Você fica em primeiro aí O podzão bonitão Você ganha uns créditos Paga Ganha umas paradas Não sei o que E vamos pra corrida Chegamos aqui em Praga, mano Nós estamos na Praga Vamos correr na Praga No pôr do sol Se eu não me engano Nossa, mano Tá muito escuro Você tá doido? Ô, louco Vamos correr na Praga No pôr do sol Com a Praga Na Praga Sei lá Vambora, mano Acelerado Daquele modelo E vamos lá Ganho o oitavo, né Pelo que eu tô vendo De novo Vambora Fatiou, passou Aqui na aceleragem aqui Mano, o bagulho fica intenso, hein Ô, mano Que lugar é esse? É Londres? Estados Unidos? O que é isso aqui? Não sei o que é isso Tá mais pra Europa, né Tá com cara de Europa isso aqui Mano, não tô enxergando nada Ô, louco Ainda tem uma luz ainda na minha cara Aqui pra vocês verem a facecam Aí Fatiou, passou Fatiou, passou Rapaz Eu sou a quem bloque, meu irmão Você não tá entendendo, não Quem bloque no carro do Van Diesel Vambora, meu filho Acelera essas roças aí E... Tá fraca, hein Vambora, meu filho O bicho aqui anda O dele também embalou agora Vamos que vamos com tudo, rapaziada Daquele modelo Pista de noite é um caso sério, hein Mano Não tá de noite Mas é um pôr do sol cabuloso Entendeu? Vamos que vamos Ó, passamos fácil, mano Eu não tô enxergando nada, mano Pra vocês aí vai tá com os filtros, né Vai tá melhor A qualidade Mas pra mim aqui Eu não tô enxergando nada Nossa, eu bati feio Falei que vocês Não tô enxergando nada Bati, o cara vai passar, ó O cara vai passar Passou embrasado, hein Vamos deixar o outro passar, não, mano Vamos deixar o outro passar, não Acelerou Mas nas curvas ele fica Ih, mano Agora ficou de noitão mesmo o bagulho aqui Você tá doido O ronco desse trem, mano Eu queria saber Era se solta um foguinho lá no cano de descarga atrás Mas não solta não, mano Ainda não Ele tá original, né Se eu tunar ele É capaz dele soltar Nossa, mano Que vacilo, meu Que agora Certinho Vambora Vamos que dá certo Eu bati no mesmo lugar Vocês perceberam, né Bati no mesmo lugar, velho O carro tá andando bem, mano O carro tá andando bem Aqui tem que medir o dedo, mano Aí Ô, mano Cada hora tá ficando mais de noite ainda Ou eu não tô enxergando Ô, mano Eu não enxergo mesmo isso aqui Eu coloquei alguns filtros aí Pra vocês enxergarem o que tá acontecendo Mas aqui pra mim tá breuzão Aqui pra mim tá breuzão Breuzão, mano Vamos que vamos Acelerado, hein É, galera Estamos aqui terminando, mano A gente ficou bem longe mesmo Eu não sei se toda vez que eu volto pra cá Desconfigura os Drive Hatars Mas tá muito fácil de novo Eu acho que eu tenho que colocar e salvar, sabe Mas ficou muito bom, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado aí Do nosso racha aí Com IC Charge, mano Espero muito que tenham gostado mesmo Não se esqueça, mano De clicar no botãozinho vermelho Se inscrever E ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo aqui do Microsoft Beleza? Um abração pra vocês, mano Espero muito que tenham gostado E tamo junto, rapaziada É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho